Crimes semelhantes, motivos ainda desconhecidos. A gente mostrou aqui no SBT Interior que no mesmo dia duas tragédias em família foram registradas no Noroeste Paulista no último fim de semana. Mas por qual motivo casos assim têm ocorrido? No interior de São Paulo, 12 em cada 100 pessoas assassinadas no primeiro semestre foram vítimas de parentes ou companheiros. Ronaldo da Silva Corrêa, 48 anos, agente penitenciário. Diego Matheus Alves, 24 anos, em Graxate. As idades são diferentes, mas as histórias são parecidas. Eles mataram familiares no último domingo. Ronaldo morava em Guaraci e atirou contra a esposa Rosicléia de Oliveira, de 45 anos, depois contra a filha Ana Vitória, de 17 anos, e em seguida tirou a vida com um disparo na cabeça. Diego esfaqueou a mãe, Nair Alves, de 52 anos, no apartamento onde moravam, neste conjunto habitacional em Auriflama. Crimes semelhantes, motivos desconhecidos. Tragédias em família são mais comuns do que a gente pode imaginar. É que nem todas ganham tanta repercussão como as que a gente mostrou agora. Mas fazem parte das estatísticas de homicídio. Num primeiro semestre deste ano, por exemplo, 12 em cada 100 vítimas foram mortas por algum parente ou pelo companheiro. Mas o que será que está por trás de crimes tão chocantes? A resposta pode estar na mente do assassino. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de pessoas com críticas, com a sua crítica prejudicada. Com uma pessoa que não consegue muito dimensionar o tamanho do problema, o tamanho do prejuízo, a consequência. Então, são pessoas que já não entendem muito bem ou não têm o mesmo olhar que a gente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, às vezes, o que eu entendo como corriqueiro, como normal, essa pessoa já entende como uma coisa muito grande. Já vive isso de forma muito intensa e aí já não consegue mais administrar como resolver o problema. A não ser se livrando do problema ou se livrando da própria dor. Ainda de acordo com a psicóloga, quando se trata de assassinato entre marido e mulher, o sentimento de posse é o mais comum. Eu já não consigo amar da mesma forma, eu não entendo o amor do mesmo jeito. Então, às vezes, é um amor muito intenso que se confunde com o sentimento de posse. Então, isso acontece, sim, dentro de um pensamento mais desorganizado. Muitas vezes é difícil perceber quando algum membro da família está sofrendo por causa da depressão ou por outros problemas emocionais. Mesmo assim, é preciso ficar atento durante a rotina em família para procurar ajuda o mais rápido possível e evitar que uma tragédia aconteça. A gente sempre, quando pensa num transtorno mental, numa doença psiquiátrica, a gente pensa sempre naqueles estereótipos maiores. E, às vezes, uma depressão, a gente continua trabalhando, continua se relacionando dentro de casa, mas a tristeza, a dor que eu sinto interna é tão grande que acaba me levando a fazer, a cometer certo tipo de coisa. A gente tem sempre que estar conversando, a gente tem sempre que estar se olhando, a gente tem sempre que estar interagindo. Talvez, se tivessem buscado ajuda nesses dois casos do fim de semana, a gente não teria chegado a essa tragédia.